Jurei Internacional, o melhor lugar pra mim. Jurei Internacional, mas pode chamar de Jurei. Estamos de volta. Em visita ao oeste do estado, o governador Carlos Moisés anunciou que Chapecó vai ser a primeira cidade beneficiada com o Plano Mil. O novo programa do governo deve distribuir o valor de mil reais por habitante para os municípios realizarem investimentos. Ao todo, serão 7,3 bilhões de reais investidos. Na primeira etapa, serão contempladas as 70 maiores cidades do estado. Mas todos os 295 municípios catarinenses devem receber verbas nos próximos cinco anos. São os municípios que vão pedir ao governo do estado esse investimento, justamente para tirar projetos da gaveta, que vão trazer melhoria para a população. Só que, para esse investimento ser realizado, um comitê vai fazer uma análise do projeto, para garantir que o dinheiro vai ser bem investido. Nós não vamos sair distribuindo dinheiro sem critério. Então, a fazenda, a casa civil, a secretaria de infraestrutura e, dependendo da temática, educação, saúde, enfim, elas vão avaliar, com o comitê avalia os projetos. Esses projetos, uma vez selecionados, são contemplados com desembolso, a garantia do governo do estado, o desembolso nessa ordem de valores. Então, a gente pega uma cidade com mais de 200 mil habitantes, como é o caso de Chapecó, e a gente começa a calcular isso, é mais de 200 milhões, enfim, aproxima os valores para que a gente possa ter uma noção de que porte de projeto a região pode ser atendida. O objetivo é descentralizar a distribuição dos investimentos, para valorizar os municípios do interior. Chapecó, por exemplo, vai receber 230 milhões. Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura. Nós já temos os dois projetos prontos e aptos a serem cadastrados. Nós vamos, então, desenterrar, como diz o Plano Mil, tiro o projeto da gaveta. Esse projeto aqui já é do tempo do falecido Milton Sander, do governador Kleino Bing, depois eu reeditei pela Prefeitura de Chapecó em 2007 e estava na gaveta. Então, graças ao Plano Mil, nós vamos hoje lançar oficialmente, janeiro é o cadastro, e nós vamos licitar o contorno no viário leste. E também o projeto de macro-drenagem, que estava cadastrado junto com o governo federal, mas, infelizmente, ainda não foi liberado. Então, nós vamos retirar e já está pronto o projeto. Participaram do ato de assinatura do projeto diversas autoridades, entre elas os prefeitos de municípios do Grande Oeste, que aguardam receber a verba.